Vocês gostam de filme parado? Oi! Essa semana rolou resenha lá pra galera da Híbrido sobre Memória, que é o novo filme da diretora Pichapong, que deve estrear na MUBI logo mais. Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhadinha no feed. Ai, eu sou muito blogueira, eu tenho feed. Você também tem feed, sabia? Enfim, é, feed. Eu recebi um monte de mensagens do tipo, ah, então esse filme é parado, então ele é chato. Não, eu não entendo isso, né? As pessoas tendem a relacionar filmes que têm um tempo um pouco mais dilatado ou planos longos com um filme chato. E não tem nada a ver, né? Enfim, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hashtag é sobre isso. Vamos manter a blogueirice, né? Então hoje a gente vai fuçar um pouquinho nesse universo pra mostrar que filmes que têm essa estética podem ser muitíssimo interessantes. Bora pra Netflix. Eu quero falar de um filme chamado O Homem das Multidões. No filme a gente acompanha um cara bem introspectivo, que é um maquinista, que acaba sendo surpreendido por uma mulher que pede que ele seja a testemunha do casamento dela. Esse filme é de 2013, dirigido pelo Carl Guimarães e pelo Marcelo Gomes, que também assinam o roteiro. Esse filme é baseado num conto do Edgar Allan Poe e ele é um ótimo exemplo de um filme que tem muitos planos longos, câmera estática, que serve justamente pra ampliar a sua consciência, a sua, de espectador, quanto à dinâmica, quanto ao ambiente na qual essa personagem está inserida. Esse ser tímido, introspectivo, pra que você entenda como que ele se relaciona com o ambiente que cerca ele. Uma vez estabelecido isso, a gente tem a chegada de um elemento externo, que é a mulher que vem justamente pra desestruturar essa dinâmica. E aí que fica interessante. Netflix. Bora pra Mubi. Difícil falar isso, né? Bora pra Mubi. Tá rolando na Mubi um especial sobre novas vozes do cinema georgiano. Inclusive tem um filme que eu tô maluca por ele, que agora eu não lembro o nome... Como é que é? What do we see when we look at the sky? Acho que é isso, não sei. Enfim, vou deixar na descrição. Filmaço. Filmaço! Me perdi. Ah, tá, mas... Não é desse filme que eu quero falar. Eu quero chamar a atenção de vocês pra um filme que chama Beginning. A gente acompanha a história de Iana, que é casada com um líder de uma comunidade de testemunhas de Jeová que começa a sofrer diversos ataques. E que filme, sabe? Complexo, provocativo. Planos longos, câmera praticamente imóvel, uma fotografia que ressalta o próprio ambiente. É uma coisa... É uma coisa. E mais. Pós-créditos, tem uma entrevista com a diretora, uma entrevista conduzida pelo diretor Luca Godagnino, que vocês conhecem, porque é o diretor de filmes como Suspiria, Me Chame Pelo Seu Nome. E é uma entrevista interessantíssima, na qual eles decupam o filme e a fase de produção dele. Ah, gente, na moral, tem que ver. Eu só tô propondo que vocês ampliem o olhar de vocês, que vocês experimentem coisas novas, novas sensações. Pode ser bacana. Se fizer sentido pra vocês também, tá? Se não fizer, também tudo bem. Joga fora e vamos seguir a vida. Hashtag é sobre isso e tá tudo bem. Chega, vai. Beijo.